Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 3 Galera, a gente vai enfrentar um bicho bem chato agora, eu tô com a armadura aqui que não é nada legal contra ele Eu tô com menos 15 de Thunder aí galera, a gente já enfrentou ele né Menos 15 de Thunder é muita coisa né Tô com as mesmas skills aí né, da mesma armadura Só não tô usando auto guard ali, porque essa arma que eu tô é um City Axe, não tem defesa City Axe de 810 aí, com menos 20% de afinidade Com fio de paralise né, tem um fio de paralise aí no City Axe Bom, eu já peguei o buff aqui com o Feline galera Vamos aqui pegar direto a Quest E vai enfrentar de novo aí o Lagiacros né Dessa vez a gente vai ter que machucar o peito dele e tentar cortar o rabo Por isso que eu tô indo aí de City Axe né Bem arriscado aí, porque eu me dou muito bem contra o Lagiacros de lança né Tô bem acostumado a enfrentar ele de lança Vamos ver como é que eu vou me sair aí com o City Axe né galera Como eu tenho que cortar o rabo ali, eu preciso de uma arma que eu tenho um pouco mais de mobilidade né City Axe pra cortar rabos aí é muito bom Bom, eu sei que ele começa ali na área, acho que é a área 6 Deixa eu ver o mapa, mas primeiro vamos pegar os itens aqui Bom galera, a gente tem um Dung Bomb ali Então vocês podem ter certeza que vai ter algum monstro diferente no mapa aí Bom, a gente vai acabar vendo aí Tomara que ele não atrapalhe bastante aí na Quest Vamos lá, vamos usar aqui o... É galera, a gente vai sair ali no mapa 6 né Vamos pegar o corte de caminho que tem aqui atrás Vamos preparar o Mighty Seed, que eu acho que eu vou sair de frente pro Lagiacros né Ele já começa ali né Vamos lá, se eu sair de frente eu já tomo ali o Mighty Seed Vamos Ir com o máximo de ataque possível Opa, olha ele aqui ó Tá aí galera, o Lagiacros Não vou dar nem tempo, aqui eu já vou bater bastante É, se ele deixar né Aí vamos dar mais um aqui Esse ataque aí vai... não, 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 não Nossa, o ataque dele é muito rápido, eu vou... Eu vou ficar indo pra trás aí o ciclo todo né Ainda bem que ele virou pro outro lado Olha, você tem um Hit Meal Rabo ali ainda, boa Tem sorte É, eu juro que nem esquivando ali deu pra me escapar desse golpe dele né E já vai ele de novo, gostou né Bom, vou continuar aqui na pressão Sai fora um pouquinho Ah, ele tá bem joelento ó Eu vou matar um raio Aproveitar que ele tá virado pra lá Não, 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 não Eu não posso tomar golpe de raio galera Não posso, como vocês viram eu tô com menos 15 né De raio Cuidado aqui Aí vou afiar o Suti Axe A gente vai xilhar aqui na verdade né E encher essa vidinha aqui Tá ali louco pra pegar o Tcha Tcha né Sai um pouco pra frente Aí, vamos voltar Esse ataque aqui pra frente do Suti Axe no... Nossa, eu tomo o Hit no Rabo, tá ótimo Opa Quando ele fica assim galera Vamos, nem adianta ficar me dando atacar Que ele vai preparar um ataque bem forte ali, rápido Lá do meio Que nem uma bala Opa, paralisei, maravilha Vou focar aqui no Rabo galera Vou focar aqui no Rabo galera Vou focar o máximo que puder aqui no Rabo Ah, droga, tô andando pra frente Vamos lá Ah, não Aê, mais um Hit Ótimo Ah, já ficou bravo aí ó Nada coisa complica Ela já não é de brincadeira não Isso aqui tá ligado Ah, agora eu pensei que ele ia pegar Opa Não é daquilo de escapar não Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Ah, beleza Tava vendo se diminuir ali a minha Thundra resistência né Na armadura não diminui, mas eu fico com o status ali de Thundra ali né E se eu tomar um golpe de Thundra com esse status aí É, eu tomo muito mais dano Lá vai ele de novo Se a gente consegue seguir aqui Vamos descer um pouco É muito bom lutar com ele Nossa senhora, de onde veio esse ataque? Você tá sacaneando lá já Olha aí Ah, eu tô à frente ali da cabeça dele então É, não pegaria aquele golpe, mas esse pegou Nossa senhora Deixa eu sair fora um pouquinho Tá querendo me pombar aqui Será uma chance É, parece que você vai soltar dois Pronto Ui, já deu um ataque rápido E foi embora Deu uma trollada aqui agora Lá já que eu sou um bicho bem difícil aí pra enfrentar né Ele dá muita pressão Pra pombar ele é muito bom Ele pomba bastante né Olha lá, o que ele tá muito esperto Não adianta eu atacar, simplesmente chegar e atacar ele Ah não, 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 não Ae, eu consegui sair fora Bom, não tem como eu ir ali pegar ele ali Se eu for ali eu vou mudar de mapa Opa, ele vai mudar de mapa Vou aproveitar pra acertar uns hits nele aqui galera Um, dois, vamos ver se a gente fica mais um Ah, droga É sempre quando ele faz esse movimento né Que ele vira a cabeça pro lado e vai andando assim Sem nem se preocupar com o Hunter Significa que ele vai mudar de mapa Então aí vocês aproveitam aí pra dar uns hits nele né Bom, eu preciso usar o oxigênio Mas não tem necessidade de usar o item né Vamos subir aqui pra Pegar o ar ali mesmo Deixa eu ver se eu consigo usar um flash bomb nele Ótimo, já jogou a cara no flash ali Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui galera Ah, essa é de um slow troca Opa Como é que conseguimos acertar o rabo dele? Ah, ele foi pra frente E ganha mais um hit Opa Aqui ó, vou mirar aqui Ótimo Aí, já fizemos uma subquest Ele cooperou bem nessa aí Ele foi pra frente ali Vamos acertar o rabo Nossa, esse ataque é muito rápido Além de ser muito rápido Ele pega uma área boa ali né galera Vamos dar pressão aqui Aproveitar que ele tá focando o chachá ali Vou bater bastante Ai, não, 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 não Nossa, dei sorte agora Vou botar aqui na pressão Com sorte eu tava no golpe do switch axe Então ele não impediu aí o ataque Vamos ver se a gente consegue transformar aquele cabeça dele Ah, ó lá Nossa, vai muito longe esse ataque do chachá Ótimo Consegui um pinch Nossa, vou aproveitar que dá bastante dano mesmo Tem que ficar de olho na barra ali né galera No fio do chachá Pra eu não ter que ficar piando aí na frente dele Bom, eu sei que eu tô seguro aqui Porque eu tô bem na frente É, ele joga essa... Ah lá, falei da barra e acabei esquecendo Ainda tô seguro Mas mudei de mapa Bom, vamos aproveitar pra recarregar tudo né A gente volta lá pra dar pressão né Eu já Vou usar o Mega Dash Juicer Que eu trouxe Tinha até esquecido Vamos lá, vamos dar uma afiadinha aqui na lâmina Beleza Só recarregar aqui o Might Seed Vambora Tem que aproveitar bem galera Essas vezes aí que a gente sai do mapa né Ou se você estiver com dificuldade Vocês saiam do mapa mesmo Porque ela já é um bicho que ele dá muita pressão Ele não vai deixar aí a gente afialando Fazer algumas coisas aí no mapa que ele tá mesmo Ótimo, quebrou alguma coisa ali Ficou nas costas Ah, graças A blu ainda tá aqui ó Só que eu só vou pegar quando tiver mais vídeo Não, não, não Tá aí, tá aí Esse ataque é muito forte Nossa, eu não posso tomar isso aí nunca Com menos 15 aí de defesa contra a Thunder Não posso tomar isso De novo Seriously? Sério mesmo? Vamos esperar uma chance aqui Opa Não, eu ia pegar o cotoco ali ó Se eu continuar perto Vamos lá já Não Nossa Ele ia tocar uma sacada Quer ver? Ó lá Ele tinha apertado o botão pra Nossa, ele vai dar aquele Toque rápido lá Nossa, veio muito rápido mesmo Dessa vez Quase me pega Voltando ali Nossa, me pegou Me acertou também Nossa senhora Eu tô apanhando muito aqui Olha Deixa É muito chato Mas já Ficou Ele fica na pressão É muito difícil Quando eu tava começando A jogar o Monster Hunter 3 Eu lembro que eu morri Nossa, de novo Chegando perto pra bater Eu ia iniciar Não posso tomar um golpe desse aí É muito forte isso Então como eu tava falando Primeira vez que eu toguei com ele Eu tive bastante dificuldade As primeiras Mas de novo Tem que ter muita paciência Não aguento contra ele Ele comba bastante aí Muitas vezes que a gente chega perto dele Ele dá esse raio Eu tô com uma armadura bem fraca Ai, agora dá pra dar um ataque Vamos acertar alguns aqui Não vou parar não É, dei sorte Batei do outro lado Opa Nossa, tem um monte de hits nele agora Se ele tá mudando de mapa ali É isso Ele tá mudando de mapa mesmo Então vamos aproveitar pra pegar o Carve aqui do rabo Lajear com os Tails E lembro Preparar tudo novamente Quando eu bati bastante nele ali É bom afiar a lâmina Olha o Drop aí Querendo atrapalhar Beleza, vamos lá galera Vou caçar esse Lajeacros aí Nesse mapa eu tenho uma certa dificuldade Aqui no Tri ainda a visibilidade é muito boa Já no 3 Ultimate Esse mapa aqui é muito difícil de visualizar Ficou muito difícil lutar contra o Lajeacros nesse mapa Aqui pelo campo Vamos ver se eu chegar ali O resto da cabeça dele Ah, olha lá Já tá meio que preparado ali Pra quem tá tentando chegar perto dele Ah, eu preciso dar pressão Vamos continuar com ele aqui Aí, já fizemos o subquest A Beleza, fizemos as duas subquests Agora a gente só tem que caçar ele Não precisa se preocupar em bater no peito Vê que no peito é onde ele toma mais dano Vou tirar esse aqui Sai Faz alguma coisa Vai Lajear Esse ataque aí Eu tenho sorte de ele não estar utilizando muito esse ataque Ele é muito bom Opa, vamos conseguir mais vários vips aqui nele Mala vida Com certeza já tiramos bastante vida dele aí galera Opa, estou acabando Já mudei aqui pro modo Axe Opa Tá fazendo o Lajear Nossa Senhora Bom, eu vou aproveitar que eu tô aqui próximo aqui galera De mudar de mapa Vamos mudar de novo, né Vamos só Aí Vou engatilhar o Switch Axe Faz aquele mesmo procedimento Batendo bastante nele, né Então a gente tem que aproveitar essa chance aí E voltar lá Se ele dá moleza de novo Aproveitar as chances aí Lavar ele de novo Dá aquele copo aqui rápido Olha Pai, virei essa parede Acho que dá pra eu dar um hit nele aqui agora É, saiu fora Não, não, não Nossa Senhora Quase tomei esse golpe Olha lá Lá vai ele Só parei meio que no limite aqui Quase tomei um ali Ih Vocês viram que o meu Hunter ali deu uma baixadinha, né galera Isso significa Olha lá, ó O Royal Drop Significa que ele viu outro monstro na tela, né Quando ele dá pra ele Não sai fora Daqui Não Como é que eu... Nossa Senhora Tá me bombando Nossa Senhora É o que eu falei pra vocês, galera Eu vou agiar aqui agora Eu vou morrer Desse jeito eu vou morrer Ih, já veio o Lugo Com o Royal Drop Não, sai Dei uma rabada ali Por sorte ele não tá com o rabo mais, né Olha Impressão Meu Deus do céu Por sorte eu tô com o Mega Juice, né Não cansei nem nada ali Consegui mudar de mapa Vocês viram o que eu tava falando, né Galera O Blas de Acro Quando ele começa a dar uma pressão Fica muito difícil você escapar aí, né Eu dei bastante sorte aí Vou voltar lá Eu sei que o Royal Drop tá aí, galera Mas eu preciso dar uma pressão aí no Blas de Acro Eu sei que ele já tá bem fraco Ele já bateu bastante Vamos esperar uma chance aqui Vamos bater nele aqui Eu não venho Vamos bater Opa, que sorte Parou Continuando a bater Ótimo Vamos, vamos continuar batendo aqui Vou gastar todo esse fio aqui nele Eu acho que ele já vai ficar pronto aí já pra A gente finalizar ele, né Olha lá O Royal Drop Ele tá com um negócio ali nele mesmo Aí, ó Tá mancando Beleza Sabedinho agora Eu não tô com muita paciência Deixa eu dar uma olhadinha aqui Tô com muita paciência Pro Alas de Acros Aproveitar que veio o item aqui pra capturar, né Que a própria quest deu Vou utilizar aí o Ashok Trap Aí já mostro pra vocês Como é que é a utilização do Ashok Trap na água Lembrando que não dá pra usar Pitfall Trap Opa, sai fora Aí, mas eu vou aproveitar e vou usar aqui Aqui não vai dar tempo de se recuperar não Aí, ó galera Aí Posse Vamos sacar umas Trunk Bomb Beleza Peste completa aí Conseguimos capturar o Agiakus Vocês viram que de Blade Master Fica um pouco mais complicado Não de Blade Master Mas de arma que não tem defesa Fica um pouco mais complicado Ele quase me finalizou ali Com a ajuda do Royal Drop Você viu que o Royal Drop Não me acertou nada Foi só o Agiakus ali que quase me finalizou Então fica bem mais complicado A quest Com a arma sem defesa, né Mas tem que captar bem os movimentos dele aí Fica bem mais difícil Vamos lá Provavelmente nas quests próximas aí Eu já vou estar com A armadura do Agiakus, né Eu gosto bastante da armadura dele E como a gente já caçou ele duas vezes aqui Na verdade três, né A gente fez ele fugir uma vez Caçou ele no Dar um Urgente Quest, né E caçamos ele agora, né Então a gente já tem bastante item aí Vou ver se eu consigo Pegar mais itens pra fechar a armadura dele, né Vamos ver se tem alguma coisa aqui na vila Não, não temos nada aqui na vila Bom, é isso pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou deixa aquele like Pra dar uma força no canal, né E se inscreve aí Pra acompanhar o restante da série aí Do Monster Hunter 3 É isso pessoal Falou Fui